Olá, pessoal. Quero agradecer pela confiança e o empenho de cada um e de cada uma que acreditou em nossa proposta e agradecer pelos 139.846 votos que recebi. Você continuará a me ver nos terminais, nos bairros e nos municípios do interior, na conversa direta com a população, sempre prestando contas do mandato e na luta por melhorias para todos e todas. Fizemos o nosso melhor. Construímos um plano de governo participativo. Fomos às ruas ouvir as pessoas, apresentamos nossas propostas, participamos de todos os debates e pedimos votos respeitando as regras eleitorais e sem mentiras. Lutamos contra um grupo político muito forte, que explora o Amazonas há quase 40 anos. Eles fingem brigar entre si, mas no final sempre se unem para permanecer no poder. Quero agradecer a Deus por mais essa eleição e novamente expressar minha gratidão pelo carinho que recebemos no dia a dia. Agradecer a minha companheira Marclise, que foi minha vice nessa caminhada, e também ao Partido dos Trabalhadores, a Rede e o pessoal. Quero agradecer e deixar um abraço a todos os candidatos e candidatas, a vereador e vereadoras, que se empenharam nessa campanha e a cada um de vocês que me confiaram o voto. Também agradeço a nossa equipe de trabalho e de produção, aos voluntários e simpatizantes e a minha família. Nossa luta continua!